Cartas metade pra cima e metade pra baixo. Eu tenho carta face com face, carta face com dorso, dorso com dorso, face sem dorso. Mas como mágico eu precisava encontrar a carta daquela pessoa. Pra isso eu esquentei as mãos. Pronto. E a carta que você escolheu foi um. Três. Disparei. Nossa, amazing. Maca, buh, macacoates. Uhul. Você está sem microfones. Não, esse é bom, é ok. Tá bom. Serve, serve. Fazer a hora do merchan. Justo. Que a garganta seca. Qual que é teu número favorito? Não de cartas, ou pode ser de cartas. Mas tem uma mágica favorita assim que você fala, isso é muito bacana. E plus. Qual que é a mágica que você acha muito bacana e que você executa? Então, eu curto muito mágica com corda. Eu acho que... Eu fico fascinado quando eu vejo mágica com corda. São poucos os mágicos que fazem mágica com corda. Eu vi na Argentina o ano retrasado. Foi o ano retrasado que a gente foi pra lá? Acho que foi. Agora eu não vou lembrar o nome dele também. É um mágico espanhol que ele fazia miséria. Gaberubis. E porra que eu tenho o livro dele, eu não vou lembrar o nome dele agora. Você comprou a nota de conferência. Comprei. E é show de bola. Ele pegava a corda, mudava de cor, o nó mudava de cor. O Bélio também faz isso. Então, eu curto muito. Eu trouxe até a primeira mágica com corda que eu fiz. Agora? Não, agora não. Só mostrar aqui. Tá armado, tá armado. Eu curto muito mágica com corda. Eu gosto. E gosto do Zaniel. Gosto bastante do Ricardo Arada. São mágicos que chamam o Vick Fabrini. Aquela coisa não falada? Não falada. E aí é uma coisa mais show mesmo. Dez minutos, mas que você fica encantado. Com o Antamariz. O que você assistiu? Assistir. Ele faz miséria com um baralho. Um baralho só. E num teatro? E num teatro. Pra 500, 600 pessoas. Um baralho. E o cara lá da última fileira, ele acredita que você viu a carta. Então, fazer mágica com carta em palco. Ah, não dá. Porque as pessoas... É mito, mito, mito. Vai estudar teatro. Estude Tamariz. Tamariz é legal. É legal, é legal. Fica o recado pra estudar Tamariz, os cinco pontos? Cinco pontos é um dos livros que ele tem. Tem na Via Mágica. E por aí vai. Tem bastante coisa. Pra quem curte baralho, ele tem o... A Mnemônica, que ensina a fazer mágica milagres com o baralho. Eu não tenho ideia de como faz. Sei só o processo, mas nunca estudei. Mnemônica são dois livros. O Gubi faz bem em Mnemônica, o Tubino. O Gubi vem também no programa. O Tubino manda bem também na Mnemônica. Então, tem bastante coisa. O mágico francês que eu curto, o Gaetan Blum, que é um cara xarope, que tem milhares de ideias. Ele todo dia tá criando cinco, seis mágicos. Então, é um gênio. Então, ganhou o prêmio de mágico mais criativo do mundo, se tem noção. Não precisa falar mais nada. Então, essas pessoas que eu admiro. Quem sabe um dia cheguemos lá. É, né? Quem sabe, quem sabe. Bora estudar. Bora estudar. Inclusive, Mímica. Também. Depois que eu vi a importância que se dá uma observação a... Os caras, assim, não querendo menosprezar o artista Michael Jackson, mas os caras dançavam igual a Michael Jackson. Na verdade, a imitação deles era... Perfeita. Perfeita. E eles não são dançarinos, eles são mímicos. O Jerome, se eu não me engano, ele começou imitando o Michael Jackson, porque faz a estátua. E eu tive a oportunidade de ser o tradutor, o Bad Translator deles, né? Que é aquele cara que fica prestando atenção... Fala. Não, não faça. Eu tô escutando. Só se... E eu fui o tradutor das entrevistas deles lá no Guarujá, então. E a televisão. E, ah, podemos fazer uma entrevista? Podemos fazer uma entrevista. Então, você pode traduzir pra mim? Posso. E ele falou que a estátua... Ele conhece muitos artistas que fazem espetáculos que... Falando da estátua viva, que vão pra rua... Não, agora não só da estátua viva, né? Ele conhece muitos artistas que fazem espetáculos que vão pra rua apresentar... Porque é uma experiência diferente. Diferente, exatamente. Ele falou que a melhor escola que ele teve pra estátua foi na rua. A minha escola de close-up é bar. Eu comecei fazendo bar. Trabalhava das 10 às 2 da manhã. Um trabalho escravo. Mas você pega num bar, você pega de tudo. Pega o cara chato, pega o cara bêbado, pega a tia que te xaveca, pega o tio que te xaveca, pega a mulher do cara que te xaveca, pega o marido da mulher que te xaveca. O cara que quer pegar o baralho e não quer devolver. Então, você aprende a lidar com todas as situações. Então, pra quem quer fazer mágica, começar, eu aconselho a trabalhar na rua. Vai fazer mágica. E não para de fazer mágica. Bar, rua, amigo, escola. De preferência, com pessoas chatas que você pega todos os macetes. E aí, feito isso, não tem quem te segure. É, eu fui contratado uma vez pra consertar... Ele não era mágico, mas ele estava se enroscando porque ele começava a fazer mágica. E aí, o pessoal ficava... Ah, tá ganhando, não sei o que é, é caso, é... E ele começou a se perder. Porque ele preparava um negócio, aí ele virava, por exemplo, pegava a carta, puxava de lado, aí a pessoa, puxar a carta de lado, puxar a carta de lado. Eu não conseguia fazer mágica. E aí, eu fui consertar isso. Como é que eu consertei? Era assim, não pega o baralho na mão. Falaram pra mim, o homem não quer nada com baralho. Ele quer coisar com pombo e com coelho. E eu não trabalho com pombo e coelho. O que eu fiz? Eu comecei com mágicas, vamos dizer assim, grandes. Desfáceis de visualizar. Fui diminuindo, diminuindo, diminuindo. Posso fazer uma mágica com baralho? Tá, pode. Fiz uma mágica com baralho. Ele virou e falou assim, gostei. Faz mais uma. Faz mais uma. Resultado, eu passei três dias do evento com o baralho na mão, praticamente. É, tudo experiência. Não tem como. Tanto pra palco também. Você vai fazer, tem que fazer show na festa do premio, na casa da tia. Se mete a fazer show e pega tudo que é experiência. E além de treinar mágica com plateia. Treinar no espelho é uma coisa em casa, mas com plateia tudo muda. A piada não entra. A hora que você acha que vai aplaudir as pessoas, não aplaude. Você conta aquela piada que você acha sensacional. Você passou dez anos estudando, achou o momento. Você coloca a piada. É engraçado. Tem uma história. Ah, você trabalhava lá na Coquimbos, no Guarujá. Trabalhei na Coquimbos. O dono da Coquimbos queria que a gente fizesse festa pra filha dele, pro filho. Não lembro de quinze anos. E ele falou, meu, vai ser lá, vocês vão lá. A gente trabalhava lá na pizzaria. Eram três pizzarias. Eu, ele e o Fabiano. Meu, termina a pizzaria, vocês vão lá. A gente para a festa e vocês fazem meia horinha de salão. Ah, meia horinha de salão, tranquilo. Então, cada um faz dez minutinhos e tá tudo em casa. Mas como que é a festa? Não, vai tá bombando. Aí eu paro a música, vocês fazem. Aí eu falo, tá, as pessoas vão olhar pra gente e vão falar. A porcaria da música. Eu quero dançar. Sem clima. Então, é importante também o mágico ajudar o cliente a mostrar que a mágica não encaixa em todos os horários que ele quer. Tem horário certo, antes, depois, nunca durante refeições, coisa e tal. Mas tem gente que a cabeça dura e acaba... Ah, põe durante o jantar mesmo. Aí a carta cai no bife, no porrê. É um negócio maluco. Aí o cara pega, tá naquela mesa de bar. Eu sempre levo o tapete. Na verdade, eu não levo o tapete. Eu levo isso daqui, ó. Eu levo um pano. Porque o pano, além de usar pra mágica, você põe um pano aqui em cima e vira um tapete. Por quê? Porque sempre tem um cara que ele vai virar e vai falar assim... Três de espadas! Três de espadas! Era a minha carta! E vai colocar a carta ou três de espadas no chope, no copo suado, que deixou aquela rodela. E aí você perde a carta, fica tudo grudando. Igual eu trouxe um baralho aqui sensacional. É o baralho que eu usei na beira da praia para divulgar o International Magic Festival. Começou novo. É um bloco. O baralho... O pior inimigo do mágico é o baralho novo. Porque você acha que ele tá bom, ele escorrega demais. E aí você pega e você treina no baralho novo. Então ele estava treinado. O meu baralho estava adestrado. Amaciado. Amaciado. E ele virou um bloco. Eu não preciso nem sequer colocar cola nele. Não é este. É bizarro, né? O mágico ele pega e vira e fala assim... Ah, eu vou pegar um baralho e fica procurando o baralho. Tem um monte. Então eu nem sei onde é que tá o baralho agora. Se for esse daqui, tudo bem. Se não, ó. Olha esse daqui. Isso é um baralho que ficou mareado, ó. Tá em blocos. Não, nem precisa. Vai dar crose? É que agora eu já soltei as cartas. Mas é... Você acaba praticamente perdendo o baralho. Por causa de um descuido de alguém que colocou a carta em cima do chope. Alguma coisa do gênero. Dentro do mar. Vou contar uma história. A gente foi no Rio de Janeiro fazer um evento. Eu falei, não, vou levar o baralho. A gente vai jantar. Eu tava louco pra começar a fazer mágica e ensaiar em tudo que é lugar. E coloquei o baralho na bermuda. Louco. Branco, do jeito que eu sou. Tomar um solzinho ali, né? Um marzinho. Entrei com o baralho. Ah, com a bermuda na água. O baralho parecia um repolho na hora que saiu do mar. Eu tive que jogar fora o baralho. Coisas, não faça isso. Isso não é legal. Crianças, não façam em casa. Isso não é bacana. Não é legal. E só complementando a história do baralho, complementando não, contando uma outra história, eu tava no Rio de Janeiro também. E era virada de ano, aí eu saí com os meus amigos. Eu tava trabalhando uma temporada no Rio, no restaurante, no TGI Fridays, da Barra, do shopping, New York City Center. Que tem a Estátua da Liberdade. Que tem a Estátua da Liberdade. Você sabe que quando eu comecei a contar a história, eu lembrei dela. Eu falei assim, até que dá pra fazer aparecer, mas eu falei, deixa quieto. Vai que não é todo mundo que conhece. Tem uma réplica da Estátua da Liberdade que quando foi inaugurado, levou tomates. Levou tomatadas porque eles acharam absurdo você ter uma Estátua da Liberdade num shopping no Rio de Janeiro. Talvez. Com sentido. Ou não. E voltando ao assunto, então eu fui passar a virada do ano lá no Rio de Janeiro. O que eu fiz? Eu peguei o meu celular e passei no plástico filme. Deu uma passada no plástico filme, peguei meu RGD e outra passada no plástico filme. Peguei o meu dinheiro e coloquei também no plástico filme. Então ficou três camadas de plástico filme. Por quê? Dinheiro, carteira e celular. Por ordem de uso. Primeiro você vai usar o dinheiro, depois você, qualquer coisa, vai apresentar a carteira. O celular você fala, normal. E os meus amigos tiraram muito sarro da minha cara. Mas tiraram muito sarro. E o celular de todo mundo foi parar na bermuda de um amigo meu. Que é, eu estava com bermuda a cargo, igual a minha. Para quem não sabe, não, assim, jornalista sério usa a bermuda. Então, você achou que eu estava de terno aqui apresentando nesse calor. O único cara que vem em sério aqui é o Cláudio. Visual sério dele. E todos os celulares foram para a bermuda do cara e ele não... Foi pular sete ondas. Numa ideia de jirico foi pular sete ondas. Resultado, todo mundo perdeu o celular, menos o cara que foi o mais zoado da noite. Mas tudo bem. Detalhes à parte, voltando às dicas de bar. Que a gente partiu de tudo isso, de um baralho estragado na rodela de chope. Dicas de bar. Se tem alguma coisa que você possa passar que seja assim. Você fala assim, ó... Dicas para pegar um bar ou dicas para apresentações? Ou os dois? Os dois. Então, dicas para apresentações. De preferência, procure um bar que você conheça, dono, garçom, faça mágica e ofereça o serviço. Eu... Tem gente que acha que não vale a pena trabalhar de graça. Depende do bar. Eu acho que vale a pena sim. Se ele tiver uma carteira de clientes que te interessa, você pode trabalhar ali de graça e pegar vários shows que compensam a sua estada. Então, um bar que você conheça, que tenha público bom, um público-alvo que você queira atingir e ofereça mágica e seja feliz. E de apresentações, seja o mais educado possível e nunca, nunca pegue a mulher do cara que está bêbado. Eu perguntei isso assim, mas eu lembrei de uma história muito bacana que eu acabei de esquecer a história muito bacana, cara. Só por causa do barulho. É, deu um... O Gubi mandou um e-mail, o Gubi vai vir para o programa. Era alguma coisa, eu acho. Parece o celular de um filho conhecido meu. Ele entrou. Ele entrou? Conta a história, o Gubi? Não, eu estava lá na casa do Fábio. É. No dia 31 de janeiro do ano passado. Acho que é atrás, né? Passado. Passado. Passado, passado. A gente foi comemorar o Dia do Mágico no Fabrini, em Riviera. E ele entrou com o celular no bolso. Exatamente. Então, todos estão sujeitos a isso. Exatamente, Gubi. Mas antes um celular do que um baralho. Antes um celular do que um baralho. Depende do ponto de vista mágico, né? Teoricamente, eu acho que o meu celular é quase tão importante quanto o meu baralho. Então, eu ficaria na dúvida. Você tem mágica com o celular? Eu tenho mágica com o celular. Não tem? No aparelho ou você fala... No aparelho, na caixa de som, de voz, tem... Ah, não, é verdade. Eu tenho... Não está instalado, mas eu gravei uma... Para uma campanha, não foi? Na verdade, era um toque para mim e o Giovanni...